Olá pessoal da GV, aqui quem fala é o Valdemiric, e hoje eu vou mostrar aqui no canal para vocês um gameplay de Gears of War 4 na versão do PC. Vamos lá, começando aqui mostrando as configurações gráficas, eu deixei setado assim, o QPS ligado para mostrar a taxa de FPS no canto inferior da tela, e deixei as configurações entre Ultra e Auto. Vamos lá para o jogo? Escolha a campanha, o jogador, deixa eu colocar novo aqui, difícil, substituir isso aqui. Enquanto rola esse vídeo aí pessoal, vou falar um pouco sobre a experiência sobre os jogos do interior. Eu cheguei no Gears of War 1 e o 2 no Xbox 360, terminei ambos, o 3 infelizmente eu não tive a oportunidade de jogar, porque eu já tinha vendido o meu videogame quando lançou, um eu achei muito bom, assim como o 2, mas o Gears of War 1 para mim foi o que trouxe mais inovação, porque trouxe uma mecânica nova de cover, onde você se esconde e atira, que foi algo bem raro nos games da época, acho que foi ele que trouxe essa mecânica nova, e muitos jogos de hoje aí até copiam essa mecânica criada pela Epic Games nesse jogo. O último Gears of War que eu joguei também aí, que lançou recentemente, foi o Gears of War Remastered do Suno In The Store, achei o jogo bem parecido com o primeiro, eles falaram que adicionar muitos modos a mais, não mudou muita coisa, só que eu achei a otimização péssima, a otimização eu não gostei, deu uma boa melhorada no gráfico, em relação àquele primeiro que foi lançado no PC, mas travava demais aqui, era muito, muito ruim de jogar, eu lembro que eu jogava sempre muito bem, depois eu começava a travar do nada, eu estou usando aqui uma 970, 8 de RAM, e um Intel 2500K, agora vamos lá, vamos contar a otimização, a jogabilidade do Suno Gears, só teremos uma chance de pegarem esses diagramas, e assim que desativarmos as trocas de comunicação, a base inteira ficará isolada, vamos ver aqui, para mostrar os objetivos, eu estou levantando aqui, nem sei de onde, aqui, aqui, lugar é meu, aqui, 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 aqui É isso aí, soldados! Pressionem! A torre está ali! Vou colocar de arma aqui. Tem um mini sniper aqui. Eles estão enterrados! Espalhem-se! Vamos cloqueá-los! Terminamos! O engajamento é do novo! Boa! Ai, mano! Três golpes? Como é talcado? Vamos! A torre está logo adiante! Equador 31, se aproximando da fogueta! Inicialmente, dá pra ver que os gráficos estão bem bacanas. Tem bastante efeito, bastante orientação na tela, explosões. Acho que segura aqui. Continua pronto! Limpador, nosso pós-cruda a cesta! Entendi! Vamos acender nossa foqueira em 3, 2, 1... Agora a base está cerca, turda e muda! Além disso, também vou enviar nossos codilopes no curso, Santiago! Vejo você no laboratório! Sim, senhor! Até agora não houve quedas e FPS. Sempre se manteve ali entre 50, 60. Acho que o mínimo que deu foi 54. Pode ver que estava tudo pesado ali, quase tudo no máximo. Realmente, questão de otimização, cara. Esse Geaser aqui está muito bom. Acho que ele junto com o Recorps também são os mais otimizados na minha distorque. Porque o Visoff Remaster, como eu já disse anteriormente. O Forceries, o Free e o Quantum Brick são muito mal otimizados. Pelo menos esses jogos aí que eu estou salvando. Continua aqui no caminho. Acho que deu pra dar a volta aí. Acho que deu pra dar a volta aqui. Tchau! 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 também. Agora, se um amigo seu tem Xbox One e você tem um PC, agora vocês conseguem jogar juntos o jogo. E com o mesmo jogo comprado ainda, cara. Dá pra dividir entre os dois pontos. E agora vocês conseguem jogar aí, cooperativo. Isso é uma coisa boa, camarada, pra sorte de cheio. Caralho, vamo ver. Quase. Vamo lá. Vamo lá. Um barril ali. Boa. Pensei que era outra arma. Acho que era uma munição a mais. Aquele cara da torrente primeiro. Vamos fugir lá. Aquele caminho ali? Acho que é amigo. Vou saber que você não está morto, soldado. Digo o mesmo, Major. Vamo matar aqueles Indies pra que a gente siga com a porra da operação. Sim, senhor. Indies! Estão vindo do laboratório! 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 Fiquei! Peguei ele! Fiquei! 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 Por que tipo? Quem é o próximo? Opa! Continua assim! Fiquei! 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 Deixa eu abrir aqui. Vamos voltando aqui ao jogo. Deixa eu usar as torrentes aqui. Nossa! Larga um monte em. Vou carregar. Desfriar. Vai que foi tudo? Tem dois caras ali. Três. Pronto. Bom pessoal, nos primeiros minutos que eu joguei. Joguei oito minutos de gameplay. Até agora sem nenhuma queda. Se manteve bem firme ali aos 60 fps. Realmente o jogo está muito bem otimizado. Muito mesmo. E podem ver que tem várias opções gráficas ali para você customizar ainda. Então placas mais inferiores aí a minha, vocês podem ter um desempenho muito bom também. Passei. Realmente a Microsoft, pelo menos a otimização, cara, acertou em cheio esse game, cara. Agora, garantimos nossa sobrevivência no pior conflito que o marco já tinha visto. Nossa! Bom pessoal, é isso Se curtiu o vídeo Dá um like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo, valeu